Olá, esse daqui é um saxofone soprano Dolphin, um instrumento bem novinho ainda e ele havia sofrido uma pequena queda, empenou um pouco o corpo do instrumento, mas recuperamos o alinhamento, fizemos todos os ajustes dos postes, das colunas, das chaves e a vedação. É apenas uma demonstração, um teste bem simplesinho. Então, um teste bem rápido, a boquilha original dele, com o setup do dono do instrumento, uma paletinha plastic cover nº 2. Isso é para mostrar que o instrumento, mesmo quando tem algum problema, bem ajustado, ele vai funcionar perfeitamente. Obrigado, até a próxima.